Bom dia pessoal, bom dia pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez, eu me chamo José Amaro da Fonseca e hoje eu vim cá vos mostrar sobre a poda, a importância da poda no pé de giló porque se não fizer isso quando o pé de giló está pequenininho, depois ele cresce, vira aquela saia grande, aquele pé grande cheio de galhos e não vingam os frutos da flor fica aquela flor amarelinha, mas elas caem todas, por isso está aí a importância da poda do pé de giló esse circulozito que vocês estão vendo no pé de plástico, fui eu que fiz, não sei se for no canal já tem um vídeo a falar sobre isso, sobre o problema das lagartas, como acabar com as lagartas do pé de giló tive que fazer esse procedimento aí para melhorar a qualidade do pé de giló porque as lagartas estavam a cortar tudo e agora vocês vão ver como é que ficou, esses pés depois, olha, podado já tem aqui esses outros aqui também que eu vou ter que podar, olha para isso como é que está tudo cheio de galhos tem que ser tudo tirado, senão não dá frutos em condições agora vocês vão ver aí, olha para isso já pode dar, deixa só o principal mesmo pessoal não tenham dó de tirar porque isso não vale a pena deixar porque não vingam os giló em condições vocês vão ver aí agora, tem aqui esse pézinho, vou tirar esse galho aqui também que está aqui a mais é isso aí pessoal, não tenham pena de tirar, tem que ser, esse procedimento tem que ser feito um forte abraço a todos, quem não inscreveu no canal, inscreve no canal e ativa o sininho um forte abraço a todos, fiquem com Deus um forte abraço a todos